E aí, eu Caíri Nassai, hoje eu sou o Jinsanã, e hoje eu sou o Jinsanã, aqui é a Caninha do canal Caninha em Café, e hoje eu tô aqui pra mostrar a minha base no jogo, vamos lá, eu tô aqui pra mostrar a minha base no jogo, vamos lá, então beleza, vamos lá. Aqui eu meio que fiz ela numa ilhazinha bem miudinha, que eu achei no meio do nada aqui, na ilha inicial mesmo do jogo, por que que tá aparecendo minhas mortes lá no canto? É feio mostrar a morte no jogo, vai atrás. Pronto, então bora lá, aqui eu só passo tudo em conta, vocês não reparam o gráfico não, por que eu uso FPS de Blush, e também é diminuir o gráfico no máximo que deu aqui, por que meu PC não é nessas coisas, né? Então vamos lá, aqui a gente tem o portão, a pontezinha de entrada, era aquele outro portão simples, mas com atualização, obviamente, eu ia colocar esse aqui que eu tenho, mas da hora. Vamos lá, dois lados. Escudão aqui nas costas, na costa dessas coisas aqui. Não, tiraram, caralho. Tá saindo espada mesmo. O que que merda? Aí, beleza. Tá, espada também não ficou boa, não? Vamos tirar tudo aqui. Vai, vamos de mal no clínico mesmo. Aqui logo a gente já tem o meu pequeno porto, né? Com o coradouro, onde eu guardo o meu barco. Poderia ter feito aquele barco maior, mas só que eu ainda não tive tempo de fazer. Sem falar que eu não curto muito esse barco, aquele barco que eu andava lá. Aqui eu ia colocar alguns baús, que ia servir pra quando eu chegasse de barco, eu já fazia uma descarga. Descarga de item mais rápida, mas eu queria ir no colocar, sei lá por que. Acho que deu preguiça depois. Não sei, mas aqui. Eu tenho muito orgulho nesse alcoradouro, cara. Muito da hora. Esse porto, o alcoradouro, sei lá. Olha a porta. A porta é mais bonita. A gente consegue, continuando aqui o rolê. Vamos fechar as pontas. Vamos chegando ao lar do Slime. A porta de entrada. Legal, tá escurecendo. Que bom. Escolhi uma hora boa pra poder mostrar. Como que fica. Essa é uma planta mesmo. Aqui eu coloquei um hino, mas pra poder, por estética mesmo. Até porque eu não consigo plantar linho aqui. Aqui ficou as minhas abelhas. Deixa eu mostrar aqui fora primeiro, que mais fácil. Aqui ficou meu lobo. Eu não sei o que que o meu lobo tá fazendo aqui. Ele devia estar ali dentro. Mas beleza. Aqui é onde eu deixo meus nobios. Depois eu coloco aqui na pele. Vou mostrar aqui no lado de fora. Porque vai escurecer. Vai ficar complicado. Aqui tem meu carrinho. Pra poder buscar metal, madeira, etc. Eu ainda vou fazer alguma coisa aqui nessa parte. Não sei o que. Aqui tem nossos porquinhos. Ai. Ué, cadê os porquinhos? Aqui é o nosso chiqueirinho. Os porquinhos estão todos aqui, ó. E aqui a gente tem o lobo. Infelizmente, eu tava querendo muito o lobo. Então eu acabei usando o código pra poder trazer ele pra essa ilha. Porque essa aqui é a ilha inicial. E aqui não tem planície. E trazer lobo de planície pra cá, mano. É um desafio que eu não consegui. Eu não consegui completar, cara. Eu não consegui trazer um lobo pra cá. Então eu acabei simonando aqui, né? Porque eu queria muito um lobo. Tinha acabado de lançar a atualização lá e tal. Agora vamos pra parte de dentro da casa. Quero só deixar claro que não deu tempo de decorar muito bem a casa. Eu tô trabalhando na decoração. Aqui o meu hallzinho de entrada. O meu portal eu uso em mod. Que eu não preciso de um monte de portal. É só... Aqui já tá linkado todos os meus portais. Eu não preciso de fazer um monte de portal e tal. Bem mais simples. Aqui a nossa mesinha, né? Mesa cortográfica. Um planinho aqui. Nossa. Ah, eu que mando nessa tranqueira aqui também. Mas depois eu vou ali. Vamos subindo aqui as escalitas. Aqui a gente tem o meu depósito, né? Meu armazenzinho. Onde eu guardo todos os meus itens. Olha lá. Tudo organizadinho, bonitinho. Eu gosto muito de farmar, cara. Muito, mas muito mesmo. Quando eu jogava condom junto com o pessoal lá da Lightwolf. Durucar, refino, israelito. A galera lá, o Salat. Eu era da turma dos farmadores, cara. O que que é a turma dos farmadores? Que passa a maior parte do tempo farmando. Tanto que tinha uma amiga nossa, a Refine. Que ela farmava muito. E aí nós inventamos o Refinismo. Que é a pessoa que vive para farmar. Então eu sou refinista. Aqui tá o meu quarto. Aqui eu ainda me decorei também. Bacana, vergonha. Mandei um baluzinho. Tá bom. Como a gente só mostra uma coisa. A vista daqui é bonita pra caramba. Tá lá. Da hora, né? É, tem trabalho vazio. Enfim. Aqui é minha oficina, né? Bancada de outras poesitas. Aqui tem isso aqui que eu esqueci o nome. A roda de oratório. As forjas aqui. A outra bancada. O cesto de aluno. O resíduo da forja. A forjazinha aqui no último. Nada demais, né? E também talvez eu vá decorar isso aqui depois. Continuando. Aqui a gente desce. E finalmente tem essa linha do tesouro que também está em construção. É, tá tomando a cara. Tem uma espadinha. Pra quem não sabe, essa espada aqui é uma espada feita de cheat. Você digita o código lá e aparece. É o único jeito de você conseguir ela no jogo. E essa espada, ela é muito OP, cara. Ela mata qualquer monstro com hit. Qualquer monstro. Aqui é a minha graninha. Aqui um ovinho de dragão. De boas aqui. Aqui é a minha área de troféus. Os monstros que eu matei. Tudo aqui. Os que eu pego a mais eu deixo aqui. Só porque sim. Não gosto de jogo de desperdiçar item. Vamos seguindo. Descendo, descendo. E finalmente a parte mais enfeitada da minha base. Que é, obviamente, a cozinha. Que é a melhor parte. Vou ter uma tocha aqui. Um material pra fazer tocha. Vou fazer uma tocha aqui. Pra ficar mais fácil de enxergar. Ela fez peraça, não viu? Não, né? O que é isso aí? 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 Eu acho o troféu da Kittier mais da hora aqui. O do Modern é da hora. É legal. Ajeitado. Mas o Kittier é muito foda. Acho que eu tô no 5. A foda Kittier. Aqui a gente tá uma mesinha. Pra quando o Spurs se vim aqui. Visitar. Apesar de não ter ninguém aqui. Do servidor. Isso aqui é o de meu mesmo. O que é o de meu mesmo. Aqui na tela lá no termino. De Halloween. Que eu souber. Então. Aqui eu achei que ficou muito da hora. Eu gostei do serviço. Aqui. Que a gente tem o nosso forno. Essa aqui é a chanulé. Pra sair a fumaça do forno. Porque eu não sabia que o forno. Saia a fumaça. Mas primeiramente eu deixei ele aqui abertando. Quando eu fui acender o forno. Só pra ver como é que é. A coisa era. E o negócio começou. A dar problema. Ah, mas por que começou a dar problema? Porque encheu de fumaça aqui dentro. Aqui também eu tenho uns golezinhos. Aqui eu coloco. Aqui na parte de cima eu coloco as comidas e bebidas. Que já estão prontas. E na parte de baixo. Os ingredientes. Pra fazer essas coisas. Aqui tem a carne. Aqui tem as caras. Aqui eu falei. Aqui vai ter os vegetais. E tal. E assim por diante. Vocês entenderam aí. Ali em cima. Eu tive que improvisar alguma coisa aqui. Pra não ficar muito feio. Por isso que é. Porque. Como que funciona essa parte de cima aqui. O telhado. Aqui ó. Esse telhado aqui da cozinha. Ele não se completa ali na parede. No caso ele vem só até aqui ó. Esse telhado da cozinha. Por que? Porque a fumaça sobe. E passa por ali. Aquele telhado que vocês estão vendo. Esse aqui. Esse telhado aqui. Ele é aquele que desce do meu corpo. Aí. Aqui a fumaça sobe. E passa por aqui. Vamos sair aqui pra fora. Aqui a gente tem aqui a banheira. Pra tomar aquele banheiro quente. Nos dias frios. Ironicamente é do lado de fora. Então não vai resolver muita coisa. E. Acho que é isso. Essa base aqui deu muito trabalho. Por mais simples que ela seja. Que ela pareça ser. Ela deu muito trabalho pra fazer. Mas por que que dá trabalho? Por que eu fiz e refiz ela diversas vezes. Troquei telhado. Troquei estrutura. Nossa. Eu fiz e refiz. Desfiz de novo. Até ela ficar mais ou menos do jeito que eu gosto. Possivelmente eu vou mexer nela mais pra frente. Com certeza. Mas. Por enquanto é isso aí. Valeu. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Se inscreva no canal. Dê like. E até a próxima. Sayonara. Eu acho que é isso aí. E até a próxima. Você também vai fazer o canal que está em casa. E aí. E aí.